Alô, alô! Alô, alô, amigos e amigas do canal Homem do Espaço! Alô, alô, amigos e amigas do canal Homem do Espaço! Já estamos aqui aguardando a desacoplagem da nave espacial, o Saius! MS-18, alô, Carlos Schneider! Alô, pessoal, vamos compartilhar que eu estou no site, no site Reserva! Vamos compartilhar todos, estamos no site Reserva! Vamos explicar como é a desacoplagem! Alô, alô, pessoal, vamos fazer aquele mutirão! Alô, alô, amigos e amigas, estamos aqui observando! Já estamos aqui com a nave espacial Saius MS-18! Saius MS-18! Já estamos aqui a bordo! A bordo teremos comandante Oleg Novitski! A bordo teremos com a nave espacial Saius MS-18! Saius MS-18! Saius MS-18! Pessoal, vamos compartilhar em suas redes sociais, já estamos aqui! A nave espacial se desacopla daqui a pouco do módulo Nauka! Nave Saius Yuri Gagarin! Aí, imagens da decolagem da Saius MS-19! Estou colocando o link direto para vocês não precisarem! Pessoal, vamos compartilhar, vamos compartilhar, vamos dar aquele lá, vamos fazer o mutirão! Já estamos aqui aguardando! Pessoal, vamos aguardar, estamos aguardando! Pessoal, vamos compartilhar, compartilhem aí em suas redes sociais agora, para pelo menos mais duas pessoas! Tchau! 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 aqui aguardando a desacoplagem da Soyuz. A Soyuz vai se separar de um dos maiores módulos da estação espacial, que é o módulo recém-acoplado na UCA. Estamos aguardando a bordo Oleg Novitski, Yulia Perisildi e Klim Shippenko. Eles já estão... Comando de desacoplagem 8 e 12. Espera aí que vai passar um carro de som aqui, gente. Pronto, já passou o carro. Alô, alô? Pessoal, vamos compartilhar esta live, vamos compartilhar. Estamos aqui já aguardando. Tripulação em seus trajes Sokol KV-2. A nave espacial Soyuz fez um teste ontem com os motores, os motores DPO. ontem a estação espacial quase... Ela saiu da atitude normal, né? Por conta de uma bobagem que o... que alguém da equipe fez. Alguém é culpado. A nave não perdeu o propelente, apenas ela gastou o propelente total que dispunha para o teste. Mas a nave continua com os propelentes, ainda com os tanques cheios. Os cosmonautas estão testando o sistema DPO, o sistema de propelente do circuito principal dos motores DPO de orientação. Também temos o teste de prontidão do Sblichaunoshne Correct CUC de Vigatel SKD, o motor de manobra orbital. E também os testes do Divigateli, Prinsha, Vivania e Orientatsia, DPO. Também temos o teste do circuito KDU, o circuito que alimenta o motor principal. Temos o teste dos tanques de hélio. Temos o teste de colocação dos tanques de propelente em pressão nominal e temos o teste do controle das válvulas do motor SKD. O sistema de propelente da Sayus, ele é projetado para guardar os propelentes de maneira adequada durante mais de 190 dias e alimentar os motores SKD e DPO para as manobras de retorno à terra. Alô, alô, pessoal, Carlos Schneider. Pessoal, quem está assistindo a gente aí? Eu estou falando sozinho. Eu estou falando sozinho ali, aqui. Vou botar no grupo. Eu estou falando sozinho lá ou vocês estão me escutando? Estamos aqui aguardando. Boa tarde, Astronomy Network. Boa tarde. Bom, gente, o som está bom, gente? O som está bom? Eu estou gritando muito. O som está bom? Nós temos no sistema de propelente da Sayus, deixa eu botar no Twitter, que eu vou explicar como funciona. Deixa eu botar no Twitter, que eu vou explicar como é que funciona o sistema de propulsão da Sayus. Espera aí, que eu vou botar no Twitter. A nave espacial Yuri Gagarin. Estou botando no Twitter, tá, gente? Por isso que eu estou quieto. Estou achando uma imagem legal aqui da Sayus. Estamos aqui aguardando. Só um minutinho, tá, gente? Vou botar uma imagem bonita da espaçonave Sayus. Pronto. Vou até colocar aqui no grupo de WhatsApp. Pronto, aí, ó, para vocês compartilharem estas imagens. Pronto. Vamos lá, gente. Deixa eu ver vocês, deixa eu ver vocês, deixa eu ver vocês. Alô, alô. Alô, Igor. Pessoal, vamos compartilhar para os grupos dos amigos, os grupos da família. Pronto. Bom, vamos lá, gente. A nave Sayus, ela tem dois tanques de oxidante, dois tanques de combustível e ela tem quatro tanques de gás hélio para pressurização. Nós temos os dois tanques SHB-1, SHB-2 e SHB-3. E o SHB-4, SHB-1, SHB-2, SHB-3, SHB-7R. São os quatro tanques de hélio de pressurização. No caminho entre o tanque número um e o tanque número dois de hélio tem uma válvula de regulação de regulação de pressão. No caminho da tubulação entre o tanque número quatro e o tanque número três de hélio tem outra válvula de regulação de pressão. Um sensor, perdão. Existe uma válvula ligando os dois circuitos de hélio para o caso de um circuito falhar, o outro circuito poder alimentar todo o esquema propulsivo da Sayus. Deixa eu ver se eu encontro... Deixa eu ver se eu encontro uma imagem... Deixa eu ver se eu encontro uma... Deixa eu ver se eu encontro uma... Deixa eu ver se eu encontro uma... Tipulação da Sayus... Vamos aqui aguardando a separação... Aguardando a separação da Sayus, a cerimônia de despedida. Estamos aqui aguardando a cerimônia de despedida da Sayus. Sayus MS 18. Apertão. practice... passed. Todo o time... clamorado. Deixa eu ver se eu encontro alguns vidrões dos já... que matemados... Já estamos aí com a bela Júlia Pérez Silde, Klin Chipenko, Júlia Pérez Silde, Oleg Dobrov, estamos aqui Novitski, aqui vocês podem ver a porta de engate passiva do Nauka, os cosmonautas ainda estão... Boa tarde a todos. Pessoal, vamos compartilhar para ver se a gente consegue botar bastante gente nessa live, gente? Olha só, aqui está o sistema de acoplagem do Nauka, o sistema passivo, aqui atrás do Klin está a nave Sayus. Olha como a Júlia está bonita, olha. Olha como a Júlia está bonita. Vou botar até 1080p aqui, só para a gente ver. Olha só, galera, dá um print na tela, dá um print na tela. Antonskaperov, a tripulação russa, primeira vez na história que artistas chegam à órbita terrestre. O voo foi bastante criticado, mas eu particularmente gostei muito desse voo. É claro que alguns cosmonautas, como o Sergei Babkin, tiveram aí sua chance de voar, adiado indefinidamente, mas esperemos que o projeto Vzov, ele possa atrair mais profissionais para o programa espacial russo. Aqui vocês podem ver o receptáculo passivo do sistema de engate transformável do Nauka. e aqui vocês podem ver a parte aonde que recebe a sonda de engate da Sayus, o cone receptor e o cone primário. Mais uma foto. Vamos dar um print. Que maravilha, gente, que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Muito bem. Já temos aí a cerimônia de despedida. Os cosmonautas da Sayus. Agora é a Sayus MS-18. A Sayus MS-18. Yulia Peresildi. Clint Chypenko. Olha que legal, gente. Agora com o Oleg Nowitzki, que vai voltar com ela. Perdão. É, com o Oleg Nowitzki, que vai voltar com ela. Antons Kaplerov fica a bordo E a tripulação Desafio A tripulação Vizov Oleg Novitski Com a uniforme branco Klinshipenko com uniforme verde Esmeralda Julia Perisildi com uniforme vermelho E agora vamos a Já temos a despedida Os cosmonautas vão entrar Vão entrar Já estão entrando no módulo de habitação da Sayus Deixa eu ver vocês Deixa eu ver vocês Daqui a pouco vai fazer uma A Sayus é muito difícil Que a Sayus tenha uma Separada Tenha uma visibilidade boa Depende da iluminação Dependendo da iluminação A Sayus pode ser vista Mas eu não vi qual vai ser a magnitude A ISS você vai poder ver Agora a Sayus individualmente Creio que não Eu já vi uma vez Há muito tempo A Sayus individualmente Mas era Ela estava numa órbita mais baixa Estava a 300 e poucos quilômetros Atrás da Sayus 7 Mas era bem fraquinha Muito bem gente O sistema O sistema de propulsão da Sayus Ele é composto por quatro tanques de hélio De pressurização Que seguem dois canais independentes E interligados Chamados coletores Cada um desses dois tanques de hélio Pressuriza uma linha de propelente Porém Também pode pressurizar Todas as linhas de propelente As duas linhas Nós temos dois tanques de oxidante O BO-ADIN e o BO-2 BO-1 e BO-2 E nós temos dois tanques De combustível BO-1 e BO-2 O tanque de combustível 1 e 2 E temos Como eu falei para vocês Dois tanques de oxidantes BO-2 São os dois tanques de oxidante Dois tanques de combustível De metilhidrazina simétrica E tetraóxido de azoto Também conhecido como nitrogênio Temos o circuito Dos dois tanques Podendo ser pressurizado Por qualquer um dos tanques de hélio Esses tanques de combustível De propelente Alimentam através de dois canais Independentes com redundância O motor principal SKD O motor S5.80 De aproximadamente 300 KGF 350 KGF Mais ou menos O mesmo circuito alimenta Os motores DPO Os motores DPOP Que são os motores De controle de atitude E correção também Correção orbital Problema não Problema ontem Não causou nenhum problema Eles gastaram Todo o combustível Alocado para o teste E não Como eu falei lá no grupo Eu falei que era muito difícil Que eles tivessem gasto Combustível Todo da nave Naquele teste Seria um absurdo A nave espacial Será configurada O som está bom, gente? O som está bom? Logo mais Eu vou explicar Como funciona O sistema de paraquedas O sistema de retorno Da Soyuz Imagens do centro De controle UTS-UP De centro Piloturemia O Pravilene O centro de controle Tripulado Da TS-Nimash Filia A filiada Barros Cosmos Uma vez que As checagens De hermeticidade E vazamento Claro Forem feitas A nave Soyuz Vai se afastar Pela ação De duas Dois pistões De mola Que tem Aproximadamente 400 quilos De força E vai E vai se afastar Da estação espacial A nave Espacial Vai separar Os seus Três Compartimentos Aí, ó Separa os Três Compartimentos E aí O módulo De descida Espusca M E aparate Entra Na atmosfera Aí eles Colocaram O módulo De descida Com a cobertura Térmica Ainda Grudada Nas paredes Eles não sabem Como é que funciona Na Soyuz Olha aí O 3Dzinho Da Soyuz Paraquedas Piloto E o paraquedas Principal Um 3Dzinho Muito safado Ah, se o pouso Fosse suave Dessa maneira 3Dzinho Safado Esse, hein Meu Deus Do céu Já falei Para eles Que eu faço Melhor A nave Espacial Ela é Comandada Pelo Sistema SUB O sistema SUD Perdão O sistema SUD A nave Espacial É colocada Assim que ela Se separa Da estação Espacial No modo De rotação Chamado Modo Zakrústica Zakrútica O modo Zakrútica Garante Que a nave Espacial Fica sempre Com os dois Painéis Solares Virados Para o Sol Uma vez Separado Uma vez Separado Da estação Espacial A nave Espacial Adquire Uma Estabilização De Atitude Com Precisão De Um Grau E Meio A Previsão É que Ela gaste Apenas Um Quilo De Propelente Para Assumir A Atitude Uma vez Que ela Estabelece A atitude Correta Ela passa A ser Orientada Pelos Sensores Infravermelhos Bom Pessoal Deixa eu só Voltar Aqui Um Pouquinho Só Voltar Aqui Um Pouquinho Daqui a pouco Teremos Então Olha só Gente É O Fechamento Das Escotilhas Entre A Sayus E E O Módulo Nauca Aconteceram Agora Às 17 Horas Mais ou Menos 17 45 Tá Dentro Do Horário É Quando Quando For Quando For 22 Horas E 12 Minutos A Sayus Vai se Desacoplar A A Separação Física Vai ser As 22 Horas E 14 Minutos O Acionamento Do Motor KTDU 80 S 5.80 Para Saída De Órbita Será A Meia A Meia 41 A Nave Espacial Se Dividirá Nos Seus Três Módulos A 1 Hora E 10 Minutos A Cápsula Vai Entrar Na Atmosfera A 1 Hora E 13 Minutos Da Manhã Temos Previsão Do Pouso Para 1 Hora E 31 Minutos Da Madrugada De Hoje Tem Alguma Atualização No Twitter Gente Tem Alguma Atualização Estamos Vendo A Equipe Olha Só Que Maravilha E Olha Tá Mais Bonita Do Que Na Da Decolagem Olha Só Bom Gente Aguardo Vocês Então As 10 Horas Da Noite Onde Eu Explicarei Como Funciona O Sistema OSP O Paraquedas Principal E O Sistema ZSP O Paraquedas Reserva Já Tivemos Uma Pequena Aulinha Do Circuito De Propelente E Propulsão Da Sayus Beijinhos Beijinhos Tivemos Uma Aula Do Circuito De Propelente Eu Vou Explicar As 10 Horas Como É Que Funciona A Fase De Saída De Órbita Da Sayus E Vou Explicar Tintim Por Tintim Como Funciona O Sistema De Paraquedas Os Dois Sistemas O Sistema Primário Sistema Secundário Pessoal Muito Obrigado Pessoal Gostaria De Pedir Que Todo Mundo Continuasse Postando No Fórum De Astronáutica O primeiro Fórum Em Português De Astronáutica Queremos Tornar Esse Fórum Fórum Famoso Nacionalmente Internacionalmente E só depende De vocês Quero que vocês Os nerds Do espaço Usem aquele Fórum Para lugar De discussão Tirar dúvidas Explicações E etc É O primeiro Fórum De Astronáutica Da Comunidade Astronáutica Brasileira Entre em www.homendoespaço.com E logo Haverá o link Para o fórum Vamos encher Aquele fórum Lá De Notícias E impressões E comentários Pessoal Muito obrigado E até Mais tarde Lá pelas 10 horas Da noite Quando Vamos Acompanhar A partida Da Saius MS18 Yuri Gagarin Da Estação Espacial Pessoal Grande beijo Abraço E até O próximo Vídeo E até O próximo Vídeo